Música Filha, você leu o jornal hoje? Não É, a cara do bandido pintou de novo, viu? Ele fugiu, pai? É, ele escapou Peraí, Elisa, onde é que você vai? Peraí, eu vou pra casa da cara Não, seu lugar é aqui Não, pai Se espitar aqui, eu tenho um rebalme, eu passo fogo nele Não, ele vem pra cá, pai, ele vem atrás de mim A polícia campeou todo mundo Ele tá preso Não, não, vocês não tão entendendo Calma, minha filha Eu tenho certeza que ele vem pra cá, ele vem atrás de mim Ele quer se vingar de mim, eu sei Eu sei, gente Eu sei